Música Olá amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje eu vou fazer a videoaula da música Rosto Lindo, terceira dimensão, né? Música muito bonita, o pessoal que pediu aí Então a gente está fazendo esta videoaula, trazendo para vocês, ok? Então vamos à videoaula de hoje Então a videoaula desta música, ela é feita aqui no tom de Sol Maior, original, né? E é bem simples aqui para eu tocar, então ela começa aqui Música 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 Fácil, né? Muito fácil, né? Só pegar ela certinho, ok, né? Cuidar bem as oitavas, algumas é oitava, outras são em terça, né? Mas tranquilo, eu usei aqui uma flauta com um string, né? E usei também o ritmo de Kachaka, tá? Porque essas músicas mais antigas do terceira dimensão, JM, do corpo e alma Lá no passado tinha muita música com o ritmo Era tipo uma marcha lenta, um sertanejo, um ritmo assim diferente, né? E hoje fica muito bonito, né? Como a atual, hoje não se toca mais aquele ritmo, então se usa a Kachaka, fica muito melhor, né? Fica um ritmo bem legal, ok? É... O tempo dela, eu botei o tempo... Música Música O tempo dela, eu botei o tempo de 101 101, é mais ou menos o tempo aí, né? Original, né? Você pode mudar aí do seu acordo como você quiser Mas é mais ou menos esse tempo aí E a parte aqui da mão esquerda, então, é Sol e Ré, bem simples, né? Música Dó Repete Sol, bem simples, ok? Então esta é a videoaula de hoje Música